Alô galerinha, boa tarde, boa tarde, saindo aqui da Receita Federal de Pacaraima, sentindo ali a tarde da Venezuela Oi Tila, oi vocês com outra, outro ângulo, deixa eu limpar aqui, ver se limpa aqui Não sei se ficou embasado pra vocês, tá bom, tô saindo aqui que eu vou estar esperando a lista sair Que aqui só pode entrar depois que a Receita Federal, olha a documentação toda, né, aí que tá tudo ok, aí libera Mas, enquanto isso, tem que esperar Aqui, a perna tá demais aqui, rapaz Aí agora vamos pra atravessar as bandeiras, galera, positiva, show de bola, aí ó, vocês com outra visão, show, gostei, ó Cê é doido? Vamos lá, saindo da Receita Federal, entrando na... Aí ele deu ok, ele vê a placa Aí ó, vamos lá, fechar o vídeo aqui pra fazer menos barulho E eu tô muito feliz, galera, a camisa saiu, a camisa saiu, galera Nossa camisa saiu, né Só esperando vocês aí, é... Ir lá, pedir, fazer o seu pedido da camisa Tem várias, tem quatro cores diferentes, olha galera Quatro cores diferentes Se eu não me engano é verde, amarela, azul e rosa, exatamente Vocês pedem aí a cores Ele vai dar uma lista aqui Só lembra aí, olha Ele dá essa lista aqui pra nós, porque eu sou o primeiro da lista Pra entregar ali na... Os policiais ali da... Ali na divisa ali, que ele vai conferir certinho, olha A placa do meu caminhão aqui, o segundo Você gosta, mas eu sou o Xirinho e eu vi o primeiro Você, tira galera, e aí a visão, tá boa a visão? Show de bola, né Eis, eu venho aqui agradecer cada um de vocês Cara, é... O canal tá top Graças a vocês, né O carinho de todos vocês aí É... Meu amigo aí, o Alexandre Né Ele fez um comentário muito importante Obrigado, Alexandre, que mora ali Iranduba, lá em Manaus, né Meu amigo Alexandre Show de bola Gostei do seu comentário, né O seu pai, o... O... Ah, pô, me esqueci o nome do... Sou Abadia Sou Abadia O homem... Ah, não Como é que eu vou esquecer esse homem que mora no meu coração, sou Abadia Trabalhei com sou Abadia Sou Abadia, gente boa Me ensinou muita coisa E aí, sou Abadia Você mora no meu coração, viu, Sabadia Cê tá, ó Obrigado aí pelo carinho Né, assiste o canal Ele comentou o canal É, ó Tá show de bola Fô, obrigado Obrigado, viu Só tenho a agradecer mesmo Né Aí, ó O... O... O Emerson lá do Cantar Sempre tá aí Junto com nós aí Né É... Apoiando Se inscreve... É... Dando um like lá Show de bola Obrigado mesmo, viu Show Deixa eu ver qual... Aonde eu vou passar aqui Que aquele carro tá bem no meio Ali já é a divisa, galera Das bandeiras ali, ó Já é a divisa do Brasil Já é a divisa do Brasil Com a Venezuela Né Galerinha, ó Voltando no assunto aí Obrigado pelo carinho Camisa nova, né O canal tá subindo os inscritos É... Aquele que... É muita gente Que... Que comenta Que chega pra mim Dá meus... Dá uns parabéns Assim eu não consigo lembrar de... De logo... Aonde eu tô Sabe? É muita... É muita coisa só na... Na minha cabecinha, gente Meu parceiro O Clebinho Tá junto comigo aí também O Clebinho Inclusive ele tá aqui Meu patrão Alex Meu patrão Alex Outro Alex lá do Cantar É tanto Alex Ai, minha Maria O Alex Gabriel Gabriel lá de Manaus Lucas Lucas lá de Rorainópolis Né Cadê o Clebinho? Cadê o Clebinho? Já estamos dentro do território nacional Da Venezuela De Rorainópolis E vamos aqui devagarzinho Vê? Aí aqui é só os cavalinhos Que já destrelou As carretas tão lá pra... Lá pra dentro Pra... Fazer o transbordo Aí traz Aí trela de novo E a rocha Ô meu atarquia Beleza galera Ó o piquinês Ó o piquinês Daqui a pouco Já já vou falar mais Da sobre a camisa Tá bom galera? Pra não fazer poeira Pra não fazer poeira Vai Vai Pega a caroninha E aí minha joia Só de boa Vai ver que tem pouco Tem pouco caminhão E aí mais fácil Manobrar Show Valeu Valeu Aí ele arranca Uma nota aqui Aí eles manda Pro sistema dele Aí Pra sair outra lista Pra liberar aí Pra poder entrar Pra entrar Pra poder estrelar É uma lista Em cima de lista Aqui Ave do credo Beleza galera? Vamos botar O assunto da camisa Galera A camisa Tá top Botei no meu No meu canal No meu canal Olha Tô pensando no youtube No meu whatsapp Gente já bombou Cara Todo mundo pedindo Achou o trabalho Perfeito Da Renata Renata Valeu Minha joia Você manda Meu coração Eu Seu trabalho Tá perfeito Renata Show de bola Né? Bora ver Aonde eu vou Estacionar Eu acho Que eu vou Estacionar Ali Ó Aqui Aqui Nós Tava Pra Escolher Ainda Que as Vacas Estão Daqui A pouco Eu vou Mostrar Meu rosto Galera Tá com Oito Minuto Oito Minuto De Vídeo E eu Entrando Aqui No tal Da Venezuela Assombrada Estacionar Aqui Estacionar Estacionar Aqui Do lado Do botão Ai Carro Virou 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 Pra lá Pra cá Agora Quebra Pra cá Agora Só Alinhar Aê Eu Tuzé Boa De A paquete Boa De Rolante Viu Você Tá Doido Vai Se Nasceu Foi Feito Na Cabine Esse Menino Você Tá Entendendo Não Tem hora Que Até Eu Eu Falo Pra Esse Daqui É Eu Mesmo Aqui Tá No Sangue Galera Tá No Sangue Aqui Não Faço Pelo Dinheiro Não Aqui É Amor Profissão Positiva Aí Não Preciso Nem Pra Frente Só Estacionar Depois Vou Mostrar Pra Vocês A Vaguinha Aqui Um Pouquinho Ae Show De Bola Voltando Olha Vaguinha Aqui Tem Vaga Aí Vocês Ficam mentindo Pra Mim Mas Ali Olha Olha Vaguinha Tem Que encostar Assim Retinho Coladinho No Outro Porque A Vaguinha Aqui Cabe Outro Deu Show De Bola Deixa eu Ver Aqui Aí Aqui Cabe Tranquilo Positiva Galera Aqui Ela Tá Da Doana Já Tem Vídeo Meu Aqui Também Viu Bora Falar Agora Sobre As Camisas Pois É Galera É Camisa Tá Só Na Espera De Vocês Tem Uma Novidade Pra Vocês É O Comentário Mais Top Né Sobre A Camisa Aqui No Canal Assim Que Deixar Você Não Falar Sobre A Camisa Né Se Ela Ficou Feia Bonita Se Ela Ficou Se Faltou Aquilo Faltou Aquilo Entendeu Não Sei Como Vai Ser O Comentário De Vocês Não Sei Como É Que Vai Ser Mas O Comentário De Vocês Mais Top Sobre A Camisa Vai Eu E A Renata Vamos Sentar Olhar E Vamos Decidir Quem Vai Ganhar Mais Top Vai Ganhar Camisa Positiva É Do Patrocinador Do Elton Mais Top Ou Feminino Ou Mas Mas Vai Ganhar Camisa Botei No meu Whatsapp Quem Tem No meu Quem Tem No Whatsapp Aí Rapaz Bombou Graças Meu Bom Deus Não Foi Fácil Galera Não Foi Fácil Fui Eu Mas Renata Batendo Cabeça Cara Assim Sabe Nós Dormir Com a Cabeça Esquentada Mesmo Assim Mas Graças A Deus Tem Acreditado Quando a Batalha É Difícil A Vitória É Certa Graças A Deus A Vitória Está Sendo Nem Assim Só Publiquei Só No meu Whatsapp Mesmo Mas Já Bombou A Galera Rapidinho Eu Vou Querer A Minha Tal E O Que É Mais Legal Tem Quatro Cores Diferentes Quatro Cores Quando Eu Finalizar O Vídeo Aqui Galera Aí Vai Estar Lá As Camisas Para Vocês Darem Olhada Aí Vocês Podem Escolher Tá Bom É Vocês Podem No Comentário Também Quiser Pegar Meu Número Né Tem Muita Gente De Fora Tem Gente De Sergipe Já Manda Mensagem Para mim Obrigado Valtariano Né De Sergipe Cara Fico Muito Agradecido Pelo Carinho Aí Né Fui Lá Comentei O Vídeo Lá Fico Muito Honrado Mesmo Muito Feliz Mesmo Vocês Podem Lá No Comentar Lá E Pedir Mais Informação Que Eu Passo O Número Quero Que Vocês Adquirem Sua Camisa Você Tá Top Tá Top E O Canal Tá Crescendo E Vambora E Vamos Ficar Pensar Que Você É Doido É Porque Eu Tô Feliz Cara Tô Cansado Aqui Eu Rodei 1000 KM Ontem Mas Cara Assim Eu Tô Muito Feliz Muito Feliz Mesmo A Renata Tá Num Cajaí E Eu Vim Aqui Pra Cá Porque Aqui É Muito Sei lá É Bom Eu Vim Sozinho Mesmo So É Deus É Bom Galera Então Espero Vocês Lá Não Esqueça Não Esqueça De Se Inscrever Isso Que é Chato Galera Mas Se Inscreva Deixe Seu Comentário Que É Muito Importante Para o Canal Se Você Está Gostando Do Meu Trabalho Então Se Inscreva Dá O Like Compartilha E Tá Crescendo Graças a Deus E Vocês Obrigado Pelo Carinho E Eu Que Eu Não Esqueci Que Eu Não Falei O Nome Eu Nunca Deu Joinha Me Perdoe Pelo Porque É Muita Cabeça Que Você Sabe Eu Como É Eu Trabalho Mas Vão Se Inscrever Vão Deixando Seus Comentários Eu Vou Lembrando E Tudo De Bom Viu Fica Com Deus Tô Feliz Eu Quero Ver Como É Que Tá Minha Camisa Minha Camisa Tá É Óbvio A Nossa Né Que É Do Canal E Que Se É Do Canal É Nossa Então E Calvo Buzinei Sem Querer Valeu Galera Fica Com Deus Papai Deus Abençoando E Tudo De Bom Vamos 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 Vamos